Eu aqui olhando o telefone, me escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei o que que eu fico feito bolo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar Agora sei porque há outro em meu lugar Eu tenho que te entregar o coração Você nem quer saber diz que não Parece que amar que não te quer Te vai sentir melhor, mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não é que o que deseja entrar vem pra mim Um dia você para pra entender Tudo isso eu vou dar pra você